Você vê, né, Aldi, que nunca foram as situações externas, né, que nos causavam o pânico, que nos causavam o medo, né, sempre foi o que a gente imaginava, né, dessas coisas externas, sempre foi isso. Então você vê hoje que o mesmo looping de coisas externas ainda acontece, né, e às vezes você vê até a mesma reação que havia frente a algumas coisas externas, né, o medo surgir, a ansiedade surgir, né, frente a uma situação que causava, eu não diria nem medo, causava pânico, terror na gente, né, pelo menos isso foi a minha vida, né. Então você vê surgir a mesma situação, mesma pessoa, surgir a mesma reação, só que tudo fica na observação, né, não entra o pânico, né, a observação, ela traz a reação até o talo, só que o ato, o ato ali, a reação em si, o que desencadeava no corpo, ela não rola, ela rola até no nível sensorial, você vê, você sente, né, todo o mecanismo inteiro, né, mas algo ali no fim não fica, né, aquele medo não fica, aquele pânico não fica, aquela sensação, ela não fica, ela não dura, né. Antes da observação passiva não reativa, todo o nosso sofrimento, a responsabilidade era jogada em cima das situações externas. Assim como era jogada nas situações externas, a capacidade de solução e transcendência desses problemas imaginados da situação externa. O problema nunca teve na situação externa, o problema sempre esteve no mecanismo condicionado do imaginal, na identificação com esse mecanismo, nesse mecanismo que não era identificado em sua ação. Então, por não ser identificado em sua ação, produzia a identificação com toda a forma de impulso emotivo reativo e uma identificação totalmente automática, inconsciente e na maioria das vezes inconsequente. Exatamente, porque quando tinha uma situação externa acontecendo ou para acontecer, o mecanismo ele entrava ou ele entra em ação, é um mecanismo, ele entra em ação e naquilo você não tendo a observação, você já era presa, né, presa fácil, né, do sistema aí, né, disso aí, né, estou dizendo. Então caia nisso, nunca foram as situações externas, nunca, nunca ninguém teve culpa de nada, né, é muito interessante esse ponto, ninguém tem culpa de nada, igual você falou ontem no áudio lá, a vida em si não está nem aí, né, é um mecanismo, né, o que se tem por vida e tal, né, é um mecanismo que está acontecendo, que se você não pegar o mecanismo e tem que ser você mesmo, né, claro, né, que sim, tem a ajuda, né, necessária para quem entra nesse, para quem esse caminho, esse meio aí, essa coisa aí da observação chega, né, claro, tem aí o pessoal aí, você, né, tal, deca e tal, cheguei ainda com outros caras junto aí, né, mas veja, quem pega a observação, bicho, cara, aí, né, você tem chance de ir vendo cada vez mais o mecanismo, cada vez mais o mecanismo, o mecanismo, né, eu não vejo outro meio, né, cara, de observar isso aí, a gente reagia, né, a gente reagia ao que vinha, né, a propaganda que surgia ali, propaganda, né, compre, pronto, né, medo, fulano, uma imagem de alguém medo, então sempre foi isso, né. Depois que a gente vê tudo isso, né, que a gente conversa, percebe que entra o looping de querer a solução, né, a estrutura quer solucionar ela mesmo, né, e essa tendência da estrutura de solucionar ela mesmo movimenta a própria estrutura, é um desejo, né, só um desejo camuflado ali, né, Alte, que louco, pegar tudo isso, então a estrutura pegou tudo aquele material que nós lemos, né, tudo aquilo, fora as experiências ainda que ocorreram conosco, ela pega tudo isso, tudo isso, e ela vem com a ideia, com o desejo de ter um fim, né, pra ela mesmo, né, põe o termo que quiser, de ter uma iluminação, de ter um despertar, agora eu te falo, hein, que é mais despertado uma consciência do que isso tudo que tá ocorrendo, eu nunca tive tão desperto, nunca vi uma troca de, nunca vi, né, só que a estrutura quer um despertar de acordo com aquilo que ela leu, de acordo com tudo aquilo, né, ela quer um despertar, ela quer uma iluminação, ela quer um desfecho, né, ela é o puro desejo, né, ela é o puro desejo de tudo isso, imaginário, né, velho, tô louco, percebi isso. Tanto o desejo pela droga, tanto o desejo pelo sexo, tanto o desejo pelo consumismo, pelo jogo, pela comida, pela dependência de relacionamento, como a busca pela iluminação, é tudo mecanismo de fuga, a busca por Deus, é tudo mecanismo de fuga, que é alimentado enquanto você não desenvolve a capacidade da observação passiva não reativa. Então, quando nós começamos a observar esse mecanismo do condicionamento, de buscar pelo despertar, pela iluminação, pelo nirvana, pelo samadhi, pela vinda do Espírito Santo, pelo estado incondicionado de ser, seja ela o nome que for, a mente permanece numa linha de pensamento imatura. Obrigado. Obrigado.